E depois que nós mostramos na tela do Cidade Alerta Minas um homem que entrou em uma joalheria de Uberlândia e furtou vários pingentes enquanto se passava por cliente, o dono de uma outra joalheria reconheceu o bandido. Ele é suspeito também de ter agido da mesma forma em Araguari. Pedro Corsini tem as informações, uma ação em Uberlândia, e eu confesso pra você, Pedro, pelas imagens, realmente é muito parecido. E a cara nem queima, né, Luciana? Mostrou na televisão, todo mundo tá sabendo, a pessoa continua nessa prática criminosa. Dessa vez, o prejuízo foi de quase 17 mil reais ao proprietário desta joalheria em Araguari. As imagens de câmeras de segurança mostram claramente como ele atua. Ele chega na loja, se passa por cliente, no caso de Araguari, se apresentou como cristiano, usa até o nome aí pra despistar as funcionárias, pediu pra ver algumas joias banhadas a ouro, e aí num descuido ali, uma distração das funcionárias que foram ali fazer outras coisas, ele aproveitou a situação e colocou as joias no bolso. O proprietário da joalheria mandou um vídeo pra gente explicando como é que foi esse furto e o prejuízo que esse criminoso deixou pra trás, viu, Luciana? A gente confere agora aqui na tela do Cidade. No dia 15 de setembro, às 10h26 da manhã, um cliente, né, entre aspas, veio com o pretexto de comprar uma corrente aqui em nossa loja, e no atendimento da funcionária, da vendedora, ele foi pegando as peças e guardando no bolso. Da mesma forma desse outro fato ocorrido em Uberland, ele pega a peça e joga ela no bolso, né, assim, muito rápido, né, da mesma forma, o cliente chega, coloca a carteira em cima do local que está fazendo atendimento, com o celular, a mesma roupa, até a mesma roupa, roupa escura, né, o cliente conversa bastante, é bem assim, é, pra enganar, né, enganar, assim, o vendedor, você, é, sempre com uma conversinha, né, e pegando as peças, pegando as mercadorias e guardando no bolso. E na hora que vai ver o que acontece, no caso, aqui foi um prejuízo de 17 mil reais. É, e aqui em Uberlândia, a cena foi praticamente a mesma, porém, dentro de um shopping aqui na cidade, logo pelas primeiras horas da manhã, o suspeito chega, age com o mesmo papo de que é comprar ali uma joia, pede para as funcionárias vendedoras da loja alguns modelos, e furta 14 pingentes numa joelheria de Uberlândia. Prejuízo também altíssimo, algumas joias avaliadas em até 3 mil reais cada, imagina só o que ele não deixou de prejuízo para essas duas lojas, em Araguari e aqui na cidade de Uberlândia. Se você que nos acompanha no Cidade Alerta Minas reconheceu esse suspeito por aí, 181-190, ele tem que ir para a cadeia, né, Luciana? Afinal de contas, não está fácil, não. Nossa, calcula aí a quantidade de prejuízo que ele já deixou, e nós estamos falando só de duas ações flagradas por câmeras de videomonitoramento, de vítimas aí que de fato entraram em contato conosco e repassaram essas informações. Agora calcula quantas outras vezes ele não agiu, causando prejuízos menores, e que talvez os proprietários dessas lojas não tenham nem percebido. Então preste muita atenção na cara desse homem. Ele furtou pelo menos em duas lojas, uma em Uberlândia e outra em Araguari, causando prejuízo entre 6 e 7 mil em uma em Uberlândia e de 17 mil na cidade de Araguari. Se apresenta sempre da mesma forma e quer ver coisa boa. Ele não quer ver bijuteria, ele quer ver folhado, ele quer ver coisa de ouro. Claro, ele quer furtar aquilo que dá dinheiro para ele. O que é que ele faz com esses produtos? A gente não sabe se ele revende sem nota, se ele está aí anunciando em rede social ou fazendo venda para outros lojistas, mas o fato é, é um criminoso. E conto mais. Então qualquer informação que você tiver, entre em contato com a polícia. Ele chegou a olhar para a câmera, né? Vou refazer, vou parafraseando o Pedro Corsini, a cara nem queima. Ele dá uma olhadinha para a câmera, ele sabe que ele está sendo filmado e ele está agindo da mesma forma. Ele está ali ciente de que está sendo registrado e mesmo assim comete as ações. Não está nem um pouco preocupado. Bom, já que não está preocupado, a gente mostra. Adoro mostrar a cara de bandido mesmo. Quando você testemunhar aí, perceber, reconhecer esse homem, já entra em contato no 181190 e eu vou deixar à disposição também o WhatsApp do Cidade para outros comerciantes, outros empresários aqui da região que foram vítimas desse ladrão. Você que tem alguma informação, entre em contato conosco no 99882 9988.